Ovinha, boia, bovinha, boia Ovinha, boia, bovinha, boia Ovinha, boia, bovinha, boia Vai ao Pani Vó, vai ao Pani Vó, vai ao Pani Vó, vai ao Pani Vó, vai ao Pani Vó Ovinha, boia, bovinha, boia Ovinha, boia, bovinha, boia Ovinha, boia, bovinha, boia Ovinha, 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 ovinha Coelho, coelho, coelho Coelho, 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 coelho Ovinha, 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 ovinha Ovinha, 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 ovinha Ovinha, 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 ovinha Covinha, coia covinha